Música 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 Facada do coração E aí só mais nuvens. Ai, eu gosto de ter de carros também. Eu gosto de ter de carros também. E destes velhinhos então. E destes velhinhos então. Esta malta é que sabia fazer carros mesmo. Meteu-se uma suspensão monroi. Mas já tenho preparado para meter um scoring spot. Para deixar melhor. Isto anda triste. Muito mesmo. Eu posso puxar? Estou à vontade. Pronto. Eu já estou entusiasmado. Já estou entusiasmado. Olha o polícia. Que violência mesmo. Eu já estou entusiasmado. Eu já estou entusiasmado. Para deixar melhorupada. Obrigado.